Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bora explicar como que é esse evento pra ganhar uma Wazerback grátis, aonde é? Entenda! Por isso que eu coloquei na capa, tá gente? Entenda, porque eu não tenho intenção de enganar ninguém, apenas explicar. Então vamos lá. Primeira coisa, a Waka of Duty Mobile fechou uma parceria com a Monster, que é energético. E através de um evento que eles vão fazer, eles vão dar na versão da Coreia, tá bom? Na versão da Coreia, essa Wazerback grátis, com a skin, e não só a Wazerback, mas também eles vão dar a personagem, como vocês podem ver, a Locus, a ICR1, tá? Então, como que funciona esse evento lá na Coreia, gente? Entenda. Pra você participar, você compra uma lata de energético da Monster, aí você envia a foto e o ID da sua conta, que você ganha, tá? Aí parece que esse evento vai ter que escolher, claro que não é tudo também, né? Você vai ter que escolher se você quer a Locus, a ICR1, ou a skin do personagem, né? Então, é um evento que tá tendo de verdade, a imagem ela não é fake, mas é um evento lá na Coreia, né? Então, assim, pode vir no global? Sendo sincero, gente, pode vir sim, mas não é garantido. Como vocês sabem, existe o Call of Duty Mobile da Coreia, o Call of Duty Mobile da Garena, E o Call of Duty Mobile global, gente. Então, é totalmente diferente agora, tem até o Call of Duty Mobile do Vietnã. O nosso é o global. Então, cada Call of Duty Mobile tem os seus eventos, tem as suas recompensas, então pode vir pra gente, ou de repente não vem. Eu não quero enganar ninguém, dizendo assim, olha, é grátis, todo mundo vai ter. Porque pode ser que não venha. Quem me conhece sabe que eu busco ser o mais sincero que eu posso pra vocês. Então, vamos torcer pra que venha, porque essa skin tá muito bonita, né? Todo mundo quer ela, com certeza, mas não é garantido que venha no global. Tem muitas skins que venham na Garena, até hoje a gente não tem no global, né? Tem vários eventos lá da Garena que aqui não acontece, tá bom? Então, assim, é um evento que tá rolando mesmo, realmente é verdade. Fizeram até camiseta do Call of Duty Mobile junto lá da, no caso, né, da Monster. Mas, vamos esperar como vai funcionar. Até por conta dessa pandemia e tudo mais, pode ser que venha ou pode ser que não venha, tá, gente? Eu, sinceramente falando, torço pra que venha. Porque eu não tenho a Wazor Back. Queria muito ela, mas eu não tenho, galera, tá? Ou até mesmo a Locus. De repente, a skin também que é show de bola. Vamos torcer aí pra que realmente venha no global pra gente, que vai ser realmente show de bola. Mas, como eu já falei pra vocês, é no Call of Duty Mobile da Coreia e não é garantido. Quando sai o evento lá, eu gravo na Coreia, que eu tenho a versão da Coreia, e ensino você e mostro pra vocês como que é a arma, o evento, tudo bonitinho. Mas, não vamos criar uma expectativa e não vamos afirmar que é certeza, porque pode vir ou pode não vir. Eu jamais vou falar pra vocês e garantir que venha, porque chega na hora e não vem, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus. Ótima semana pra todo mundo. E quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu tento manter vocês informados. Mas, minha intenção não é enganar ninguém, tá? Então, vamos torcer pra que venha. Mas, não é garantido, tá bom? Se vier, a gente vai estar no lucro. Mas, se não vier, infelizmente é mais um evento bom que a gente acabou perdendo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido a minha explicação, né? A voz do Cebolinha, né? Porque, realmente, tem que vir esse evento aí, vai ser muito maneiro. Agora, vamos aguardar, né? Vamos ver como que vai desenrolar toda essa história. E aí, eu vou falando pra vocês, tá bom, gente? Fiquem com Deus, família. Ótima noite pra todo mundo. E por isso eu pus na capa, tá? O Ezor Beck, entenda. Não quis enganar ninguém. Até na capa, tá bom? Fiquem com Deus. Ótima noite pra todo mundo. E... Tamo junto, família. É nóis. Tchau, tchau.